O secretário Wilson Polara foi questionado por várias autoridades da área e tentou esclarecer a falta de dinheiro nos cofres da Prefeitura. O relatório apresentado pelo secretário municipal de saúde Wilson Polara é de um gasto de 1 bilhão e 500 milhões de reais em oito meses, de janeiro a agosto deste ano. Nós precisamos rastrear para entender onde é que foi 713 milhões da saúde, porque além da folha de pagamento, a gente não consegue perceber esse recurso na prática cumprindo a função, que é atender com qualidade a população. Porque para as clínicas, hospitais e laboratórios parceiros, a verba não chegou e a paralisação a partir do início do mês de novembro pode ser inevitável. Alguns prestadores já diminuíram 50%, outros 30% e alguns outros vão suspender totalmente as agendas. Ele até tentou explicar, mostrando dados das internações durante o período apresentado, o custo de medicamentos, como por exemplo hormônios e até as obras que não foram concluídas. Nada convincente. O que é interessante é mostrar, que é algo que você pediu, que é a diferença que existe em causas de internações dos salários e, como vai vir a seguinte, causas de óbito. Vocês vão ver que é diferente. Ele não respondeu nenhuma pergunta e as que ele respondeu foi cínico. Eu fiz uma pergunta de por que ele fez um empenho de 107 milhões em reformas com as maternidades parando. Ele justifica que é para caso ocorra algum acidente. Então, por que não fez um empenho prévio para a aquisição de medicamentos, para a aquisição de insumos? Que é justamente a ausência desses insumos e desses medicamentos que vem ocasionando o colapso dos atendimentos da rede de atenção básica. Dos 86 milhões em dívidas, com a fundação que gere as maternidades Dona Iris e Célia Câmara, foi repassado na semana passada 14 milhões. Está previsto para a próxima semana, segundo o secretário, mais 12 milhões em repasse e no mês de dezembro, mais 10 milhões. O que indica que o valor não deve ser quitado antes da virada da gestão. Essas contas são de 86 milhões. O que foi passado foi que a gente instalou uma força-tarefa, que eu acionei o governo federal, eu acionei o governo do estado, eu acionei o Ministério Público. Agora, é sempre assim, ele deve um montante, paga menos de um quinto para ir funcionando sempre no modo da redução de danos, sempre no modo do sufoco. Então, quando ele alega, por exemplo, que a conta não vai fechar, essa foi uma decisão que a gestão tomou. A gestão tomou a decisão de prorrogar o contrato, a gestão tomou a decisão de transformar a maternidade Célia Câmara no hospital da mulher, sendo que isso torna o atendimento mais sofisticado e, consequentemente, mais caro. E aí ele diz que o próximo prefeito vai dar conta de resolver, porque o próximo prefeito vai ter autonomia política. Do que ele está falando? Ele está dizendo que essa gestão não tem autonomia política, a gestão que ele faz parte. Então, é por essa gestão que ele tem que responder. Responder aquilo que os números não permitam que ele camufle, por mais que ele tente na base do cinismo.